Música Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos Mas a luta continua Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like Ladies and gentlemen, please welcome His Excellency Rezy Nassio Lula das Igua, President of the Federated Republic of Brazil Bom dia senhoras e senhores, hoje é 6 de dezembro de 2023 São 9 horas e 30 minutos Não se deixe enganar pelo título do editorial do jornal Folha de São Paulo Desta quarta-feira, dia 6 de dezembro do ano da graça de 2023 O editorial é muito melhor do que parece O editorial em tela, surpreendentemente, apesar do título um pouco negativo Ou bastante negativo Surpreende na medida em que o jornal Folha de São Paulo Um dos que tem sido mais críticos ao governo do presidente Lula Faz um reconhecimento explícito da melhora surpreendente da economia em 2023 A mera leitura desse texto mostra que Se esse jornal, um dos que vem antagonizando mais o presidente da república e o atual governo Chega ao ponto de reconhecer méritos nesse governo É porque a coisa deve estar andando muito melhor até do que é reconhecido aqui Vamos ver Diz o editorial O desempenho da economia brasileira no terceiro trimestre E os sinais preliminares desse final de ano Confirmam que é provável um crescimento em torno de 3% em 2023 Se não chega a ser brilhante O resultado mostra um bienio bem acima das expectativas após a recuperação das pernas da economia Até aqui a boa surpresa do ano se deve basicamente ao primeiro semestre Seja como for, eu vou continuar a leitura, mas eu quero fazer um comentário Primeiro lugar, o bienio de 2022 e 2023 Não pode ser comparado porque ano passado o Jair Bolsonaro, como esse próprio jornal reconheceu Despejou 5% do PIB na economia para tentar levar os brasileiros a reelegê-lo Agora, e mesmo assim o resultado foi muito aquém do que se esperava Agora, a economia brasileira que tinha um prognóstico de crescimento em 2023 De entre recessão e 0,8% As análises do mercado financeiro variavam entre Há uma recessão, um encolhimento da economia devido aos gastos exagerados do ano passado E o Brasil ter então que fazer economia este ano para recuperar tudo o que aconteceu ano passado O que aconteceu foi o contrário Dizia-se que a economia do país podia ou recuar, ou ter uma recessão Ou então ter no máximo 0,8% de crescimento O Brasil vai ter mais de 3%, o FMI previu não 3%, como diz a Folha de São Paulo Mas previu 3,1% E aí o jornal diz, se não chega a ser brilhante O resultado mostra um bienio bem acima das expectativas Após a recuperação das perdas da pandemia E a recuperação das perdas da pandemia já vem se dando Desde que a pandemia terminou efetivamente o que ocorreu lá para 2021 O ano passado, sim, foi um ano de recuperação das perdas da pandemia Porque aí o ano inteiro de 2022 Teve movimentação, teve negócios, teve a economia funcionando plenamente Pela primeira vez desde o início de 2020 Quando tudo parou por causa da pandemia Então, realmente, aqui você vai ver Um editorial que reconhece Um grande êxito da economia brasileira neste ano Muito acima, mas muito acima do que se esperava O jornal não reconhece que é tão acima Mas reconhece Até aqui, a boa surpresa do ano se deve ao primeiro semestre No terceiro, houve desaquecimento considerável Embora esperado Depois dos avanços de 1,4% entre janeiro e março E de 1% entre abril e junho O produto interno bruto ficou praticamente estagnado Nos três meses seguintes com exilação de 0,1% Já ficou para trás boa parte do impacto excepcional Do desempenho da agropecuária Que também deu grande impulso aos serviços como o de transporte Ainda assim, o consumo das famílias Mostra vigor Um percentual surpreendente de pessoas ocupadas Ou seja, de queda no desemprego E o jornal diz que é um percentual surpreendente De pessoas que estão trabalhando Com a queda do desemprego Aumento de rendimento real O salário do trabalhador vem se valorizando Auxiliado também pela queda da inflação Outra obra de Lula Economia crescendo e inflação caindo E a oferta de crédito para pessoas físicas Sustentaram as compras Então aí o editorial reconhece Sem choro nem vela A obra do Lula na economia Eu vou repetir esse parágrafo O consumo das famílias mostra vigor Um percentual surpreendente de pessoas ocupadas Ou seja, trabalhando Algum aumento do rendimento real do salário Auxiliado também pela queda da inflação E a oferta de crédito para pessoas físicas Então aí há um reconhecimento inegável De que a economia foi bem administrada Continuaram a fazer efeito Ademais o grande aumento da despesa Com o Bolsa Família Aposentadorias Pensões e benefícios assistenciais A expansão desses programas foi essencial Foi essencial e o jornal reconhece isso É como funciona um governo progressista como o de Lula Fazendo com que a economia cresça Através da recuperação das finanças Da população, do povo Porque não adianta Classe média, classe média alta Na verdade, classe rica Não movimentam a economia Porque é muito pouca gente Apesar de gastarem muito O efeito na economia é pequeno Porque quem gasta nesses extratos sociais É um pingo de gente Enquanto que a grande massa Quando consome um pouquinho só a mais Movimenta a economia desse jeito E foi isso que se viu Nos governos anteriores do Lula Então, minha amiga Meu amigo Essa economia O ano que vem Ano eleitoral, inclusive Vai bombar E vai bombar muito forte Porque o Lula está viajando mundo afora Para fazer com que Aquilo que o editorial pede No fim Aconteça Nas últimas semanas Diz o jornal Tem havido um desafogo Nas condições financeiras Em particular nos juros domésticos E isso se deve A gestão do Lula A pressão do Lula E do governo Lula E do Fernando Haddad Sobre o Banco Central Diz o editorial Que é razoável esperar Certa melhora do crédito bancário E mais ânimo no mercado de capitais Que vinha se recuperando Então, aí O jornal diz Que mesmo no curto prazo Portanto, o crescimento do país Depende da retomada Do investimento Que requer também Mais previsibilidade na economia O retorno do investimento Não requer tanta previsibilidade na economia O jornal quer dizer que o Lula Tem que tomar medidas neoliberais Para fazer arrocho na economia E não é isso No fim, a receita termina Meio certa, meio errada A receita que o jornal fala Sobre investimento no país É correta Mas não através de previsibilidade na economia Que significaria Aumentar juros Não é Conter programas sociais E não é nada disso O que vai fazer aumentar o investimento É o que você viu Aí na tela Enquanto eu fazia Esta locução É o Lula viajando pelo mundo E atraindo investimento E atraindo investimento Mostrando que o Brasil Voltou a ser um país confiável Então pode comemorar Pode voltar a sonhar Com aqueles planos que você havia Colocado na gaveta Porque o Brasil Está voltando E ano que vem A economia Vai mostrar Como funciona Sob um governo Progressista Que faz o que o país precisa E não O que querem Banqueiros E o mercado financeiro Em geral Além dos grandes empresários Que é mamar Sem investir E sem fazer Com que o trabalhador Tenha condição De consumir Essa era Acabou E o Brasil Está entrando Em uma era Que vai iluminar Aqui o resto Da América do Sul E vai iluminar O mundo Mostrando Que governando O direito É muito fácil Fazer a vida Das pessoas Melhorar Senhoras e senhores Eu agradeço a atenção E deixo meu melhor abraço Para todo mundo E deixo meu melhor abraço